Olá, gente! Eu vim aqui não com uma receita, mas com uma demonstração. Uma seguidora pediu que eu mostrasse como é que eu faço o meu sabão em pó, de que maneira eu faço, queria me ver ralando, ou seja, ela quer tirar as dúvidas dela, ou ela não sabe como fazer, eu não sei, né? Então, primeiro eu deixo ele secar, meus sabões, eu deixo ele secar. Aqui, como eu moro perto da praia, Marizia, cria, assim, essa espécie de um salzinho por cima, eu primeiro faço limpeza com um pano ou algo parecido, tá vendo? Vou tirando, ó. Tiro. Quando não consigo tirar assim, eu pego a faca, certo? Então, pega a faca, ó, tira essa espécie de salzinho que eu queria aqui, porque eu moro perto da praia. Então, isso dá, costuma dar mesmo, tá? Ó. Então, isso aqui seria todo o restante meu do sabão, sobras. Isso aqui eu não jogo fora, não, gente. Isso aqui eu boto numa bolsinha, tá? Até que pra vocês verem, ó. Depois eu faço detergente, alguma coisa assim, detergente, sabão pra eu poder lavar a calçada aqui. Eu faço assim. Então, vamos lá. Ela me pediu pra ver ralando. Bom, se eu fosse ralar, pra fazer sabão em pó pra vender, teria que ser esse ralinho pequeno. O meu sabão, eu pego esse aqui. O que que você faz, Andréia? Ó, eu ralo o sabão até uma certa quantidade, um quilo, meio quilo, boto nos pacotinhos. Eu acrescento ou sal, dependendo do sabão que eu fiz. Eu acrescento o tira-manchas também, se for o caso. Dependendo da encomenda que ele tira-manchas do homo, em pó, né? Não só do homo, mas do outro também, daquele outro zap que eu uso. Eu costumo usar o que tá mais em conta no meu mercado, tá vendo? Então, eu já faço um sabão pra que eu não tenha o trabalho de... De tá botando no liquidificador, esse sabão aqui, então, é ideal pra poder tá fazendo o sabão em pó. Agora, se eu não tivesse a minha... Esse pequeno ralador aqui, como é que eu faço? Eu também costumo fazer assim, ó, gente. Por incrível que pareça. Eu prefiro fazer assim. Eu vou tirando aqui, assim. Mas aí, eu tenho que fazer só nesse tipo aqui. Entendeu? Aí, eu vou, faço, misturo aqui, ó. Rapidinho. Eu prefiro até assim. Então, essa é a minha maneira de fazer o meu sabão em pó. Não sei se você tá até enxergando aí direito. Tá assim. Porque o sol na parte da tarde, que na minha casa, bate aqui. Então, tenho essas maneiras. Primeiro, tem que ser um sabão bem rígido, bem duro. Que foi como o que eu fiz com o homo tiramanchas. Que é esse aqui que eu tô usando. E esse aqui do anil, ó. Também. Lembra? Então, eu tiro o salzinho, que costuma dar. Eu deixo descansar. E faço a mesma coisa. Aqui, eu posso misturar os dois. Não tem problema nenhum, não. Porque isso aqui eu tô só demonstrando a vocês. Tá? Mas aqui eu tô preparando. Ou eu ralo aqui. Até aqui eu posso ralar, ó. Vocês veem aqui? Eu vou mostrar nesse ralo aqui maior. Que não fica problema nenhum. Depois, se a gente colocar mais ainda no sol. Porque a pedra tá bem dura. Eu ainda passo pela peneira de ferro. De ferro ainda. Aí, é só você acrescentar. Bicarbonato. Se não tem sal. Se quiser botar sal. Aí, você pode acrescentar. Como eu falei. O tiramanchas. Tudo isso você pode fazer. Olha aí como é que vai ficar o nosso sabão em pó. E vai ficando. Ai, André. Eu quero botar cor. Aí, você vai fazer um sabão de anil. Né? Mais cor. Ou um sabão mais colorido. Esse pedaço aqui, ó. Eu vou peneirar. Então, gente. Essa é a maneira que eu faço o meu sabão. Tá? O meu sabão em pó. Me pediram pra mostrar. Andréia. Eu quero que você me mostre. Tudo bem. Não tem problema não. Eu tô mostrando. Mas daqui eu vou botar nos vasilhamos. Porque agora tem alguma. Com até algumas pedras dessa aqui. Eu não vou ralar. A minha filha tá lá. Passando um plástico filme. Agora também. Eu cortei agora pouco. Lembra que eu falei que vocês queriam fazer? O meu sabão de álcool. Né? Ele fica assim pra secar, ó. Botei ele aqui pra secar. Tirei aquela parte de cima. Que me pediram pra fazer o... Ó, gente. Que beleza, ó. Eu prefiro fazer assim. Me pediram pra fazer pasta. Sabão pastoso de álcool. Eu fiz ontem. E vou fazer hoje de novo. Só que ontem eu fiz direto. E hoje eu vou usar o sabão de álcool. Que já tá pronto. E vou derreter. Mas só que eu vou aproveitar. As arestas que eu tiro. As pontas. Entendeu? E eu tenho um monte de pontas ali. Que eu conserto o sabão. Pra poder tá embalando ele. Pra poder vender, né? Pra não vender cheio de bico. Essas coisas assim. Porque nem sempre a gente consegue cortar. Uma barra assim bonitinha, né? Aí vem uma barra meia tortinha. Aí a gente vai conserta. Então é com essa parte aqui, por exemplo. Que eu faço detergente. Ou faço a pasta em barra. E por aí vai. Tá? Espero que você tenha compreendido. Você que tinha dúvida. E queria saber. Tá? Ah, Andrea. Essa tinta. Essa tinta aqui. Eu já falei com vocês. Que é base de água. Não mancha. Tá? Só você chegar ali. Você tirar. Vem aqui, ó. Não afeta nada. Tá bom? A tinta preparada pra esse mesmo. O que eu tenho falado, gente. Não me interprete mal. Quem usa xadrez. Eu não tô condenando o uso do xadrez. Eu só tô pedindo que as pessoas tomem cuidado. Ao invés de colocar dez, um vidro inteiro. Coloquem duas, três gotinhas. Porque a gente corre o risco de manchar a roupa. Tá? Então aqui, meu sabão eu faço assim. Tá? Depois daqui eu ralo. Se for necessário botar o sol pra enrijecer mais, eu coloco. Eu gosto de fazer assim, como eu tô fazendo com a faca. Tá? E depois eu peço ajuda a minha filha. Quando ela tá em casa, né? Que agora ela tá de férias. Então ela tá me ajudando. Mas geralmente eu faço tudo sozinha mesmo. Penelo. Filmo. Edito. Gravo. Faço receita. E agora eu vou vender também, gente. Gente, eu vou sair com uma barraquinha. Barraquinha da Andréia. Eu vou sair vendendo. Também. Eu não consigo ficar parada. Não consigo ficar parada, não. Por mais que eu venda tudo aqui na loja, eu não consigo. E eu tô providenciando isso. Vou fazer minha barraquinha. Vou até a prefeitura. Agora, quero colocar assim um ponto meu. Vendendo os meus sabões. Fazendo um postinho de troca. Olhem por mim aí, vocês. Tá? Que eu consigo essa autorização. Porque lá pode ser o posto de troca. Venda. O meu sustento, né? Tem que fazer isso. Então, gente. Tá aqui, tá? Você que me pediu. Espero que você tenha entendido. Eu faço dessa maneira. Tá? Daqui e depois, ó. Só a gente quebrar. Mas o meu sabão, não esqueça. Meu sabão tá bem rígido. Eu deixei ele secar bem, tá? Descurar. O meu cria esse salzinho aí. Eu passo. Só você passar um panozinho por cima. Que sai rapidamente. E esse salzinho. No meu caso aqui, porque eu moro perto da praia. Marizinha. É assim. Estraga nosso fogão. Estraga tudo. Mas eu já tô acostumada. Sapato também, se a gente deixar assim. Fora de caixa. Dá tudo. Parece até que tá com neve. Entendeu? Então, aqui, pra mofo. Tudo. Tudo cria mofo. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Então, eu amo fazer sabão em pó. Eu fiz e deixei. Eu fico o dia todo aqui assim, ó. Vendo sabão. Mas aí, sabão tem que ser rígido. No caso, sabão de álcool já não dá pra fazer. Porque o sabão de álcool já não é tão rígido. Agora, as pessoas aqui gostam mais do sabão de álcool pra dar brilho nas panelas. Então, por isso que eu fiz mais. Já tô ali com mais duas bandejas que eu fiz pra botar na loja porque as pessoas gostam. Tá, gente? Então, você que me pediu, tá? Só uma amostra de como eu faço o meu sabão. Pode usar o ralador. Como pode usar a ponta da faca. Se você souber, depois que você encher aqui, você vai passar pela peneira, tá? Mas não há necessidade de você passar pelo liquidificador, tá bom? E esses pedaços... Ah, Andréia, esses pedaços. Esses pedaços eu junto numa sacola, tá? Esses pedaços maiores assim. E depois eu faço detergente, faço sabão líquido. Eu não deixo de aproveitar nada, gente, tá? Não deixo de aproveitar nada, 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 nada no meu. Então, aqui, ó. Depois eu vou botar no sol. Se eu quiser botar até um corante, porque o corante de pó você pode colocar. Se você quiser pegar uma pedrinha de anil e ralar aqui, você pode. Eu tenho uma pedrinha de anil. Peraí que eu vou pegar só pra vocês verem ali. Voltei, gente. Aqui, ó. Também, quando eu quero fazer ele azul, essa pedrinha até aqui é um pouquinho mais dura. Eu gosto mais da outra molezinha. Eu ralo aqui, ó. Olha lá como é que fica. Isso aqui eu já deixo pra fazer quando eu já peneirei. Entendeu? Aí você... O teu sabão em pó vai ficar azul. Isso aqui eu já faço quando depois... Já ele quase pronto. Aí eu ralo mais cinco pedrinhas. Que geralmente fica até a boca, né? Quando eu faço. E aí eu ralo. Eu compro aquelas caixas com dez. E essas daqui, grande, vem... Acho que vem seis ou sete. Então você pode fazer isso aqui. Mas depois já tá raladinho pra finalização. Entendeu? Então você não precisa tá tingindo o sabão. Já que o anil, ele pode ser ralado também. E tem raladores mais finos que esse. O meu aqui, eu tenho outros ali mais finos. Tá? Então tá aí, ó. Você que queria saber. Tem o bicarbonato de sódio. Vou mostrar pra você. Ó. Aí você pode pegar. Vou pegar até com a mão aqui. Porque eu tô com a louva, ó. Isso depois de peneirado, tá? Aqui eu tô só mostrando. E eu coloco. Pra uma bacia cheia dessa aqui, eu ponho cem gramas. Às vezes eu ponho sal, dependendo. Né? Tudo isso. E a gente vai misturando e potencializando o sabão em pó. Só que tem que ralar. Tem que fazer tudo direitinho. Aqui eu tô mostrando como eu faço o meu. Tá? Depois disso aqui eu vou, geralmente eu boto bicarbonato, sal, amida, o anil, ou até mesmo tirar manchas, né? Em pó. Eu geralmente coloco depois que eu já peneirei. Aí ele fica bem fininho. Eu deixo pegar um solzinho, como tá agora aqui. Tem feito bastante sol aqui. E os pedaços grandes que sobram, quando eu peneiro, eu boto ali pra depois aproveitar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu aproveito. Eu vou fazer detergente e sabão em pó com as minhas sobras. Vou ensinar vocês dicas de economia, né gente? São dicas de economia, então. Aí eu coloco ali, tá? Espero, meus amores, que vocês tenham gostado, tá bom? Como faço meu sabão em pó. Então tá aqui, tá? Eu posso até pegar a peneira, fazer tudo direitinho pra vocês. Mas eu acho que não tem necessidade, porque nesses dias agora eu coloquei lá. E vocês me viram peneirando. E a intenção aqui é mostrar como eu faço. E é dessa maneira que eu faço. Ou na faca, ou no ralador. E acrescenta essas outras coisas. Tá bom? Um beijo bem grande, gente. E saber que o Senhor é Deus, tá? Foi Ele que nos fez. Ele quer vida. Quer que nós tenhamos vida, vida em abundância. Você que tá triste aí, não fique triste. Ó, eu tô aqui, graças a Deus, por Deus. Eu tô dodóia, tô com pneumonia. Eu tô com bronquite asmática. Não podia nem estar mexendo nessas coisas todas. Mas eu não deixo de trabalhar. Eu não desanimo. Porque Deus é comigo. Porque se eu desanimar, quem é que vai me sustentar? Quem é que vai cuidar de mim e dos meus filhos? Então, pensem dessa forma assim também. Eu vou criar forças lá do fundo da alma. Eu tô aqui queimando de febre. Mas eu tô fazendo. Então, eu tô falando isso pra que você também tome coragem. Pra que você também tome como exemplo. Não tô dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém. Mas tudo que é bom, a gente deve passar pras outras pessoas. Tá? Então, meta a mão na massa. Não fica aí chorando, não. O que tá faltando. O que tá isso. O que tá aquilo. O outro. Deus é contigo. Ele vai multiplicar. Ele vai fazer. Ok? Irmãos à obra. Beijos. Beijos e beijos. Beijos e beijos.